Olá meu povo, bom no Brasil, obrigado a cada um de vocês, vocês que acompanham a gente aí por trás da telinha nas redes sociais, muito obrigado, gratidão a cada um dos meus seguidores. Esse aqui é o momento cerimonial onde vai acontecer aí a disputa final, os campeões e os campeões por aqui se encontram em torno de 25 a 30 animais que foram os mais pontuados durante o campeonato, são 22 etapas, né? Os cavalos da categoria profissional mais pontuado na sua categoria, cada um chegou na reta final disputando os prêmios extra, né? Essa categoria vai disputar uma picape, uma caminhonete picapos zero quilômetro aqui na Arena Pixbert. Então acompanha com a gente que eu estou por aqui e vai começar aí a apresentação dos animais, a gente vai seguir por aqui trazendo informações para vocês, parceiro, e esse momento que é o momento ímpar na vida de cada um desses vaqueiros que vem para a final aqui na Arena Pixbert. Então acompanha com a gente que eu vou estar trazendo para vocês aí o cerimonial desses 30 melhores cavalos do Brasil, mais pontuados do campeonato BTV Portal. Acompanha com a gente aí, galera. Então faz a zoada no lugar mais alto que você tiver aí, deixa aí que se tem praça. Você faz a partir de agora, iremos colocar o cerimonial. Esse é o momento mais esperado do campeonato. É o momento... Esse é o momento em que chegamos à grande final do campeonato. Chegamos ao alto reconhecimento e chegamos também. Com a sensação de missão cumprida de mais uma temporada. De 22 etapas de 8 estados da Federação Brasileira que nós percorremos. Agora, esses caras que eu vou colocar a partir de agora, que eles estão aptos, vamos entrar na pista para receber o reconhecimento e o carinho em cada um de vocês. O nível A, a classe A do campeonato BTV Portal Paquejada do Brasileirão está aqui na Arena Pixbert. E agora, em definitivo, o líder dele, o filho, o papel e o que a gente tem que assinar no fundo. O jovem, o senhor, 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 o senhor. Gente, esse é o momento cerimonial que cada vaqueiro vem representando seu estado aí. Meu próprio entrou com a bandeira do estado de Alagoas, o Bruno Silva com a bandeira do estado da Bahia, o vaqueiro Renan, que é o bicampeão brasileiro com a bandeira do Ceará, e cada vaqueiro entrando aí representando as suas bandeiras, né? O Vieira Guerra agora está sendo anunciado, montando ali na fia. O Vieira Guerra agora está sendo anunciado, montando ali na fia. Igual tailão do Ceará, vamos ver o queita a bandeira do estado da Bahia, O prêmio do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Sul O prêmio do Rio Grande do Rio Grande do Sul O prêmio do Rio Grande do Rio Grande do Sul O prêmio do Rio Grande do Sul O prêmio do Rio Grande do Sul O prêmio do Rio Grande do Sul E cada doitão vai acabar os maiores regraldos do campeonato E ao fim de matar, papel e escatar a arruia E ao fim de começar... Que é a segurança doaminote E ataca o judaço do campeonato E ataca o batalho E é o servidor do lutado E ao fim de ter que ir A gente vai no QI, não vai no Brasil E no Brasil tem nada E no Brasil tem nada E no Brasil tem nada E o ataque da América Essa vez, vou seguir, vou tirar a nossa seleção aqui Você vai conseguir, você vai fazer a nossa seleção Abre o direito do nosso braço E os gigantes aqui também E nesse momento Atenção Isso vai construir Um são mais de caramba e mais um Um são um Umas temporadas na frente de batejada Outros são mais jovens Mas caramba é sua história E cada um está construindo sua história E eu me sinto muito feliz E agora nesse momento de cada um de vocês aqui Estou falando da batejada Sem importar a história de cada um Que se fez um momento de nada Então, nesse momento aqui Eu estou figurante da história de vocês Estou muito feliz de estar com vocês aqui Do amor por saúde, graças a Deus Para vier e nos escutar Para vier e me animador E concorrer com o campeonato de 300 quilômetros E participar também desse grande momento é isso Momento que todos os vaqueiros agora se encontram na pista Além dos vaqueiros que vêm carregando cada bandeira Do seu estado Os outros vaqueiros que compõem o quadro aí De 30 melhores cavalos Mais pontuados para disputar Uma picape range Zero quilômetro aqui na Arena Pixbet Momento do índio nacional brasileiro Discutar o índio nacional brasileiro A gente está por aqui acompanhando Cada vaqueiro com a mão no seu peito Pedindo a proteção divina Também a Deus E assistindo aí o índio nacional brasileiro Momento único na vida de cada um aí São momentos que a gente tem que guardar Com lembrança de poder ver Os cavalos mais pontuados da categoria profissional Nesse cerimonial aí Disputando um caminhoneto zero quilômetro E eu estou por aqui tentando mostrar Tudo isso aqui para vocês O que está acontecendo na Arena Pixbet Acompanha com a gente aí Se inscreve no canal Compartilha Eu estou por aqui mostrando para vocês Os bastidores do cerimonial Olha aqui a cena linda É o vaqueiro João Vito Com a criancinha no colo ali O vaqueiro João Vito Com a criancinha no colo Então são momentos ímpas Que a gente traz para vocês Únicos né Pode aparecer outro momento Mas momentos diferentes Nenhum momento é igual né gente A gente vai acompanhando aqui Trazendo para vocês Vaqueiros e Cavalo Cada um com a sua história Cada um representando a sua bandeira A sua equipe Cada um com a sua vontade De se tornar campeão aqui Na final dos campeões Dos campeões Aqui é uma caminhonete Picape para esses 30 melhores Cavalo mais pontuado Durante as 22 etapas Do campeonato Bat VIP Portal Estão caçando aqui Os grandes Apredestoras do campeões Carita pelo Eterna Verde Agora Chegou a hora desses caras Vem se apresentar Para pegar o apoio Aqui ó Passando aqui Atrás aqui Os caras que De oportunidade De defender a sua bandeira Quem são os investidores De alto nível De todo Padrão financeiro Nós temos que armar aqui De cinturões Nós temos aqui também Nós temos aqui Ser humanos Que olhar esses princípios Para o nosso Pessoal aqui Mandar Que maltece a todos E não serão Ainda bem